Para os 106 capítulos Estou eu negociando com o solitão Estou tentando convencer E amando os mil e filhão Se vá Pelo que tiver de amor Estou negociando com o solitão Só me cobre esses juros no final Não tem sensação E se vá Pelo que tiver de mais trompas E amando o que eu perdi Suas roupas e minha olhinha E amando os mil e filhão E amando os mil e filhão Eu sou assim, é a ladrinha, e é que se dá de mais afronta Mas, só não existe, só fica sempre sem